E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala sou o Emerson do canal Emerson Weasley. Rapaziada, eu fiquei de trazer pra vocês aqui a playlist das músicas de Arrochadeira mais tocada do mês de julho e não trouxe até agora, mas hoje eu vou trazer aqui pra vocês. E eu gostaria de falar pra vocês que curtem Arrochadeira de montão, gostam de estar nos paredões, curtindo aquela vibe toda, sabe? Inscreva-se aí no canal e ative as notificações, porque quase todos os dias eu estou trazendo um vídeo novo aqui no canal. Tudo de Arrochadeira que você precisa saber, você vai encontrar aqui no canal Emerson Weasley. Então, não perca tempo, se inscreve aí logo aí e ative as notificações pra ficar por dentro de tudo, velho. Se você gosta da Arrochadeira mais antiga, se gosta da Arrochadeira mais recente, você vai saber de tudo aqui. Então, se inscreve logo aí e tamo junto, roda a vinheta e vamos lá. Então rapaziada, como o quadro é novo aqui no canal, eu vou trazer 4 músicas pra vocês hoje. Em 4º lugar, velho, eu vou trazer a música da Lambaçaia aí que tá estourada em todo o Brasil aí. Lambaçaia é top demais. Então, vamos lá escutar a música da Lambaçaia. Vou logo avisando que em 4º lugar, só mesmo assim, porque eu quis trazer essa ordem assim, não que a música fica em 4º lugar a menos tocar essas coisas, entendeu? Mas eu vou trazer em 4º lugar a música da Lambaçaia. Vamos lá. E em 3º lugar, velho, várias pessoas voltaram aqui no YouTube, nos stories e também lá no meu Instagram, a galera voltou bastante, que foi a música Atitude da Luxura com o Neto no vocal, cara. Que, assim, foi bom a galera voltar nessa música, porque ela foi bastante tocada e também pra nós relembrar também essa volta do Neto aí pra Banda Luxura. Vamos lá, música do Neto. Em 2º lugar, velho, ficou esse cara que tá estourado aí em todo o Nordeste brasileiro, velho. Que eu trouxe a história dele aqui recentemente. Eu vou deixar aqui em cima no card ou o link na descrição ou no final do vídeo, que é Tony Canabrava, velho. Tony Canabrava tá tocando demais, o cara canta demais. E eu me sinto assim com a maior satisfação em ter trazido a história dele aqui no canal. Acho que vocês que não assistiram, eu gostaria que vocês assistissem, porque a história dele é top demais. Então vou deixar aqui em cima no card ou aqui na descrição e no final do vídeo. Então vamos lá, a música do Tony Canabrava em 2º lugar, tá? Gente, eu que tô colocando em 2º lugar, mas vocês aí é quem sabe a ordem, ok? Vocês comentem aqui embaixo se vocês acham que essa ordem tá certa ou se não. E também eu gostaria de ouvir a vocês aí que não são inscritos no meu canal, gente. Se inscreva, porque tem novidade vindo agora, nesse mês. Tem vários cantores voltando, vários cantores, então tem várias novidades. Então se inscreve logo aí. Então vamos lá, a música do Tony Canabrava. Em primeiro lugar, velho, tá esse cara que tá estourado, velho. Em todo lugar. Acho que todo mundo já sabe, né? A trip do Bozinho, é isso mesmo. A trip do Bozinho que tá com tudo aí, com vários shows lotados. E eu acho que o primeiro lugar pra eles tá bom demais, porque Bozinho tá estourado demais em todos os lugares. Então, vocês voltaram e vamos lá a trip do Bozinho. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí que eu trouxe pra vocês a playlist das músicas mais tocadas no mês de julho de 2019. Então, eu gostaria de pedir pra vocês, pra vocês voltarem e me seguirem lá no meu Instagram, Emerson YouTube. Lá vocês vão dizer, ó, Emerson, essa música foi mais tocada aqui esse mês na minha cidade. E aqui também eu vou deixar nos stories todos os finais de mês quais músicas foram mais tocadas na sua cidade. E vocês voltem, porque eu vou trazer isso pra vocês, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um obrigado de verdade mesmo, cara. Que vocês é demais. Parabéns pra vocês aí. Então, obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.